Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui juntos mais uma vez para as curiosidades da TV no canal do Observatório da TV. Hoje vamos falar das atrizes com mais idade, as atrizes mais idosas que ainda estão na ativa aqui no Brasil. Antes de falarmos sobre essas atrizes longevas que estão aí em plena atividade, eu quero pedir a você, como peço sempre, que faça sua inscrição no canal se não tiver feito isso ainda, compartilhe os nossos vídeos, comente aqui sugerindo, criticando, elogiando, enfim, comentando sobre os assuntos que a gente trata nos vídeos. Deixe o seu like e se inscreva e no sininho você fica sendo avisado de cada vídeo que entra para você não perder, tá bom? As notificações, ative as notificações. Obrigado a todos, nosso canal tem crescido cada vez mais por conta dessa acolhida que vocês têm tido aqui com o nosso trabalho. Algumas semanas atrás, nós já tínhamos aqui a ideia de fazer um vídeo com esse assunto. As atrizes mais longevas, aquelas que hoje têm mais idade e não se declararam aposentadas ainda aqui no Brasil. Depois, com essa ideia já germinando, nós fizemos o primeiro dos podcasts, aqui o primeiro ou o segundo, não lembro agora, do nosso Ligados na TV, segunda-feira às oito da noite ao vivo, não percam. E tivemos uma dificuldade ali na hora para lembrar de uma atriz que tinha bastante idade, enfim, que tinha aparecido num episódio do Vai Que Cola, etc. e tal. Depois, inclusive, na própria transmissão, né, e nos comentários, várias pessoas vieram nos dizer que era Berta Loran. E assim que acabou o programa, a gente lembrou aqui no estúdio que era Berta Loran também. Daí, a ideia se fortificou, fazer um Curiosidades na TV sobre essas atrizes com bastante idade que estão na ativa. Então, vamos lá. Podemos fazer também, nas próximas semanas aí, um com os atores, mas hoje vamos nos restringir as atrizes. A atriz mais idosa ainda em atividade aqui no Brasil é justamente a Berta Loran. Berta Loran está com 97 anos de idade. Ela nasceu no dia 23 de março de 1926 na Polônia. Ela não é brasileira de nascimento. E esteve em muitos programas humorísticos da TV Globo desde a década de 60, a gente pode dizer até que ela é uma das primeiras humoristas contratadas pela TV Globo, também junto com Milton Carneiro e Bete Faria, que era da linha de shows, Dick Farney, enfim. E de lá pra cá, esteve na escolinha do professor Raimundo, no Chico City, Veja o Gordo, Satire Con, Faça Humor, Não Faça Guerra, e tudo quanto é programa de humor que você pode imaginar. Além de algumas novelas, né. Para citar, nós temos Cordel Encantado, em que ela era a rainha, né, a rainha-mãe. A tivemos recentemente em A Dona do Pedaço, também em Ti-Ti-Ti, e o papel dela mais lembrado e o primeiro dela em novelas, em 84, Frosina de Amor com Amor se Paga. Berta Loran, felizmente, com quase 100 anos, está aí trabalhando, fazendo a gente rir, que bom. E nunca parou de trabalhar, sempre esteve aí em atividade. Mas, se a gente desconsiderar Berta Loran, pelo fato de que ela não é brasileira de nascimento, a atriz brasileira mais longeva, sem que esteja aposentada, é a Laura Cardoso. Laura Cardoso está com 95 anos, vai completar 96 no dia 13 de setembro, agora, de 2023. E não se declarou aposentada, nem pensa nisso, inclusive. Está cada vez mais apaixonada pela sua profissão, recebendo cada vez mais carinho do público, inclusive, muito merecidamente, porque é uma grande atriz, né. Sempre foi muito saudada pelo seu talento, mas depois que ela chegou à melhor idade, digamos assim, ela teve alguns dos melhores trabalhos dela, inclusive porque muita coisa a gente, infelizmente, nem pode assistir mais, não foi conservada ao longo dos anos. E porque quem não tinha ainda se apercebido do valor da Laura Cardoso, se deu conta disso. Que bom, né. Laura Cardoso, de muitas novelas, uma das pioneiras da nossa TV, lá na TV Tupi, onde ela fez muito TV de vanguarda e começou a fazer as primeiras novelas também. Depois, na mesma TV Tupi, no decorrer dos anos 60, 70, com uma breve passagem pela TV Excélsior, na novela Abnegação, né. A Laura Cardoso participou de João Brasileiro, participou de Os Apóstolos de Judas, participou de Os Inocentes, enfim. E depois, na TV Bandeirantes, no comecinho dos anos 80, ela esteve em Ninho da Serpente, esteve na Casa de Irene. E quando finalmente chegou à TV Globo para ficar, nos anos 80, veio uma coleção de trabalhos, né. Pão Pão Beijo Beijo, Livre Para Voar, Fera Radical, enfim. Fora, claro, Mulheres de Areia, que está no ar novamente agora, A Viagem, Salsa e Merengue, Chocolate com Pimenta, etc, etc, etc. Alguns dos mais recentes, Só Nascente, O Outro Lado do Paraíso e A Dora do Pedaço, além de Gabriela. Também na Casa dos 90 Anos, nós temos atualmente duas atrizes nascidas em 1929. Portanto, agora, elas vão completar logo mais 94 anos de idade. Natália Timber e Fernanda Montenegro. Natália Timber nasceu no dia 5 de agosto. Logo mais, vai fazer 94 anos, portanto, né. E Fernanda Montenegro, em 16 de outubro. Natália Timber e Fernanda Montenegro têm uma carreira muito rica, muito vasta, e que se cruzou várias vezes, nessas muitas décadas de dedicação à arte. Isso, inclusive, gera agora uma atração especial do Canal Viva, né. Merecidamente, inclusive, e todo mundo que a gente está falando aqui merecia um programa igual. Porque foi essa gente que fez a televisão brasileira e a teledramaturgia brasileira. Eles merecem essa homenagem, em vida, de preferência. Natália Timber e Fernanda Montenegro estão na ativa desde o final dos anos 40, começo de 50. Já nos primeiros tempos da televisão, Fernanda Montenegro conta que foi a primeira atriz contratada pela TV do Rio de Janeiro, né. TV Tupi. E desde essa época elas já participaram do Grande Teatro Tupi, depois ganhou o nome de Grande Teatro Murray, numa certa época, né, já nos anos 60. Começaram a fazer novelas entre as primeiras, né, no caso da Natália Timber, O Desconhecido e depois O Boom, que foi O Direito de Nascer, né, no qual ela fez a irmã Helena. Natália Timber é uma atriz que fez novela em todas as emissoras de televisão que produziram novela, desde que esse gênero se tornou o fenômeno que é. Fernanda Montenegro esteve em quase todas, não todas, Natália acho que esteve em mais emissoras do que ela, né. Fernanda Montenegro nunca atuou na TV Manchete, por exemplo. Natália, sim. E são muitos os papéis, né. No caso de Natália, nós temos Escalada, a TV Globo, Temos Elas por Elas, temos Pantanal, temos Desejo, Vale Tudo, A Muralha, O Dono do Mundo, enfim, né. Para citar pouca coisa, Força de um Desejo. E alguns desses trabalhos também tem a Fernanda, né. E as duas, não raro, se digladiando ali em cena. Ou porque as personagens se detestassem, ou porque é realmente um duelo amigo, do talento de uma amiga com a outra ali, o prazer delas contracenarem, né. Fernanda fez Guerra dos Sexos, fez Cambalacho, fez Belíssima, Rainha da Sucata, Riacho Doce, uma infinidade de trabalhos, né, Passione, Zazar. E são duas das maiores atrizes brasileiras, realmente. Com 91 anos, que ela logo mais vai completar, né, por enquanto tem 90, nós temos Rosa Maria Murtinho. Ela vai fazer 91 anos em 24 de outubro. Nasceu em 1932. Rosa Maria Murtinho tem uma carreira também muito rica. Na televisão ela começou fazendo ali teleteatros, participou da série O Vigilante Rodoviário, no princípio dos anos 60, né. E estourou como um nome nacional na novela A Moça que Veio de Longe, em 1964. Uma novela da Ivani Ribeiro, baseada num original argentino, do Abel Santa Cruz. E de lá pra cá, essa novela foi na TV Excélsior, né, ela esteve na TV Excélsior, na TV Tupi, na TV Globo, no SBT, sempre com brilhantismo, também na manchete. Teve uma participação também de defesa da classe entre os anos 80 e 90 ali, né. E entre as muitas novelas que Rosa Maria Murtinho já fez, nós podemos citar Vereda Tropical, Pai Herói, Jogo da Vida, A Muralha também, que ela fez com Natália e Fernanda, Somos Todos Irmãos, O Anjo e o Vagabundo, O Primeiro Amor, Carinhoso, Nina, Salsa e Merengue, Corpo Dourado, As Pupilas do Senhor Reitor, Pantanal e mais recentemente, A Dona do Pedaço. Além de Chocolate com Pimenta, Amor à Vida, enfim. E recentemente completou 90 anos outra grande atriz, Leia Garcia. Leia Garcia completou 90 anos no dia 10 de março, aliás, perdão, dia 11 de março. E Leia Garcia é muito lembrada pelo seu papel de vilã, a Rosa, na versão dos anos 70 de Escrava e Zaura. Mas ela também esteve em Selva de Pedra, na versão original, esteve em O Homem que Deve Morrer, esteve em O Clone, em Araponga, em Agosto, enfim. O trabalho que, quando você fala em Leia Garcia, eu sempre me recordo com muito carinho, a primeira coisa que me vem à cabeça quando se fala em Leia Garcia, é a Dona Cida do Anjo Malto, em 97, 97 para 98, né? Que era a mãe da Tereza, a Luísa Brunet, e a avó da Paula, que era a Alessandra Negrini, né? A Paula, inclusive, descobre que é a neta dela numa cena muito triste de racismo, né? E ali ela acaba descobrindo que ela destrata a Dona Cida, e aí o pessoal fala, não, mas essa aqui é sua avó, né? Leia Garcia é uma grande atriz, já fez muitos filmes, muitos espetáculos no teatro, Filhas do Vento, né, no cinema, entre muitas outras coisas, e, sem dúvida, merece ser saudada, está em plena atividade, não se aposentou, e a gente espera que, enquanto ela tiver saúde, ela consiga trabalhar cada vez mais e nos brinde com o seu talento, né? É uma trajetória que merece ser sempre exaltada e muito respeitada, Leia Garcia. E nós temos atrizes bastante longevas que se aposentaram da profissão, mas estão vivas, felizmente, né? Para citar apenas dois exemplos, nós temos a Moná de Lassi, que é a mãe de Cristiane Torloni, né? Moná de Lassi, ela, nos últimos anos, tem se dedicado a ensinar arte dramática, ensinar novos atores, né? Na Casa das Artes das Laranjeiras, a Cal, no Rio de Janeiro. Moná de Lassi nasceu em 22 de março de 1930, portanto, ela tem agora 93 anos de idade. A última novela que ela fez foi em 2007, Dance, 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 na Band, Mas, ela, embora não atue mais, se dedica ainda, de uma certa forma, né? A formar aí as novas gerações. Ela não atua para a gente ver, assim, né? Teatro, cinema e televisão. Mas está emprestando a sua experiência e o seu talento para formar as novas gerações de atores. E Lolita Rodrigues, que está viva. Muita gente pensa que ela já faleceu, porque não tem visto mais a Lolita Rodrigues na televisão, né? Não, ela está viva. Mas, aposentou-se há alguns anos. A sua última novela foi Viver a Vida, entre 2009 e 2010. Ela hoje tem 94 anos, nasceu no dia 10 de março de 1929. E mora em João Pessoa, com a sua filha, Sílvia. Ela se mudou para lá, quando decidiu se retirar da carreira. Infelizmente, ela já se despediu das suas grandes amigas de uma vida toda, né? Nair Belo e Hebe Camargo. Bem, essas são as atrizes mais longevas ainda em atividade, né? Que não se declararam aposentadas. E que a Rosa Maria Mortinho, por exemplo, já disse que quer voltar a trabalhar, né? A última novela dela foi antes da pandemia, A Dona do Pedaço. Queremos também vê-la de volta, o quanto antes, por que não? Fernanda, Natália, enfim, essas outras nós costumamos ver. Queremos ver a Rosa Maria de volta também. Leia Garcia, enfim, Laura Cardoso. Quem sabe, numa das próximas semanas, a gente não faça a versão com os atores mais longevos que ainda não se aposentaram. Curiosidades da TV, semana que vem está de volta. Um abraço, tchau.